Salve, salve, amigos e amantes dos ventas, e aí pessoal, e aí meu povo, aqui só dá painel, beleza? Bom, esse equipamento, certo, é do cliente Maurício, ele tá um pouco no desespero, porque, e ele é técnico em eletrônica, porém ele não exercita mais a profissão, né? E ele teve a brilhante, porque ele começou a demonstrar um problema de ruídos no alto-falante, né? E ele resolveu fazer os testes, né? Os testes na casa dele, certo? Ele até imprimiu o esquema, tudo bonitinho, tá? Aí ele, ele conversando comigo, ele começou, cara, ó, eu fui testar aqui o drive, aqui tinha que estar 1,2, já estava dando 4, e uma realimentação, eu falei, bom, isso bem provável que seja fuga no transistor, certo? E a gente entrou numa linguagem técnica, ele até assinalou, e em conclusão, como o meu amigo Maurício, ele não tem prática, né? Prática, porque ele tem a prática, sim, eu não tô desmerecendo ele, mas tá certo que quando a gente não está, a gente entende da profissão, mas não tem a prática do dia a dia, ele deveria ter colocado esse aparelho numa serite, uma lâmpada, certo? Pra o quê? Pra qualquer erro, um curto aqui, sem querer esbarrar num componente, a lâmpada acende por um alto consumo do próprio aparelho, e não é o próprio aparelho que vai detonar as peças. Conclusão, ele acabou fechando o curto entre a base e o emissor, né? E aí, acabou que esses transistos entraram em curto, né? Então, eu... Aí ele reclama que o fusível fica sempre queimando, certo? Tá aqui o equipamento que vocês já conhecem, certo? Já conhece aqui, que eu já vim, já mexi, né? Já trabalhei, não mexi. Então, o que que acontece? Eu expliquei pra ele que o transistor MT200, certo? MT200, não existe mais, é bem provável que eu venha utilizar... Ele tá impecável, cara, tá bem conservado. E os parafusos não tão bem apertados, porque, claro, ele... Eu tô tentando fazer com uma mão, Mas eu vou botar devidamente dentro de um saquinho, certo? E a gente vai analisar. Eu dei o prazo pra ele, daqui a duas semanas eu entrego. Mas eu posso entregar até antes, porque aqui é um recap e um conserto de canal. E, claro, eu tenho esses componentes todos, então eu não vou precisar ter um tempo para comprá-los, tá? Eu vou mostrar pra vocês que transistor é, tá? Vamos abrir. Essa tampa vai cair. Tá bom, eu vou tentar segurar, porque eu tô segurando o celular com uma mão e rodando o... Olha só. Ele trabalha... 2SC 2588 e o 2SA1008, tá certo? Usam esses transistores. Mas, 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 mas... Eu tenho um old stock que caiu no chão. Paciência. Mas eu tenho um old stock, tá? Dá direitinho. Dá dentro do espacinho. Vamos ver se dá aqui no alinhamento dos parafusos. Certinho, certinho. Vou pegar e substituir, ok? Estão dentro dos HFE, tudo direitinho. Então eu vou fazer o recap eamento. Como, como, como... Eu tenho os dois pares desse transistor. Outro que caiu no chão tá aqui na mesa. Deixa eu ver. O outro tá aqui, ó. Então, eu tenho um 2SA da ROM. É o 1295 que forma par com o 3264. Ok? Então, aí eu vou fazer o recap e ver, fazer o teste de potência. Certo? Eu sei que esse equipamento, ele tem 55 watts de potência, tá? Então, eu vou implantar esses, teoricamente, como eles são equivalentes e próximos, tá? Eu vou, equivalentes e próximos, eu vou montar. Se eu sentir que há uma diferença muito grande, aí eu faço a restransitorização para o outro, no outro canal. Também eu tenho a opção, para vocês que não têm acesso a MT200, tá? Vocês podem botar o famoso. Aqui, não precisa nem colocar o 2SC5200. Pode utilizar o 5198 ou o 5197 com os par casado. A1940 ou A1941. Vocês podem utilizar. Bom, como eu te digo, isso daqui eu consegui ter um old stock. Vou fazer todos os testes. Mas, se eu sentir que alguma coisa não está legal, tá? Aí eu vou partir pelo famoso feijão e arroz, tá? Com arroz. Aqui eu vejo... Deixa eu ver... O que seria do outro lado. Ah, um capacitor. Capacitor... Capacitor Nishon. Gêmico. Então, houve aí um problema já de mau contato. A gente vai ver o que aconteceu aqui. Mas o importante é que vai ficar chupetinha. Ok, meu amigo Maurício? A gente vai fazer com tranquilidade. Botar ele realmente pra falar como deve ser. Ok, meus amigos? Estes são as primeiras impressões do... Do Pioneer. S-A-610. Pioneer. É Pioneer. É de Pioneer. Não é Pioneer, não. É Pioneer. Pioneer. Está certo, pessoal? Vamos que vamos. O show não pode parar. Salve, amigos e amantes dos ventas. Beleza? Beleza. Isso daqui já são as impressões finais, né? Fiz o recap, né? Coloquei os transistos aqui, alojados dentro do invólucro MT200. Eu até comentei que eu ia colocar até os substitutos, né? Mas, felizmente, eles são mais largos que o original. Está vendo? Eles são bem mais largos. Está de largura. Nem de comprimento, porque eles batem a mesma furação. Mas a largura, ele é mais gordinho. Está vendo? Aí, o que acontece? Ele não entrava dentro do espaço aqui dentro. Aí, eu resolvi fazer o seguinte, né? Como é um aparelho de 45 watts, né? Por canal, né? Eu utilizei esse parzinho casado, que é o... Os transistos são fabricados pela Toshiba, né? E é aconselhável para amplificadores de até 55 watts. Certo? Então, eu fiz a montagem aqui, troquei os transistos defeituosos, aproveitei, fiz não só o recap, mas troquei também os drives. Os drives e a primeira e o diferencial foram trocados, tá? Então, beleza, né? Funcionando aqui, perfeito. Olha só. Ele está até um pouco brilhoso, né? Eu utilizo o álcool isopropílico, né? E eu não deixei escorrer essa placa, porque ele já tem um verniz próprio da placa, né? Então, eu só fiz, dá uma diluída com esse álcool isopropílico. Tanto é, eu fiz a limpeza, né? Fiz uma solda, trabalhando o tempo todo a 320 graus, não queimei nenhuma trilha, as soldas parecem até de fábrica, certo? E isso, se futuramente um técnico vier trabalhar futuramente, vai pegar esse... Claro que vai olhar na internet, lógico, né? Vai ver que eu já trabalhei no aparelho, né? E vai ver que não tem nenhuma trilha queimada. E isso daqui valoriza o equipamento também, tá? Então, esse cuidado que o técnico tem que ter, tá? Então, é isso, eu vou montar, só tô deixando secar. E o importante é... Essa parada, meus amigos. Vamos que vamos! De volta à vida! SA610. Um descuíto do cliente, ele acabou queimando a saída de potência, né? Aí, aproveitamos, trocamos todos os transistos. Usamos aqui pasta térmica... Pasta térmica de prata, porque ele merece, né? Pra ficar chupeta, ficar chupetinha. Valeu, pessoal! Obrigado por sua visualização. A G Vintage Eletrônica, onde o seu vintage é a estrela principal, agradece a sua visualização. Então, muito obrigado. Salve, salve, amigos e amantes dos meios. Ó, pessoal, eu tô fazendo manutenção aqui do... SA610 da Paine, né? Ok? Eu tenho que reunir o vídeo e depois editá-lo, porque ele tá igual o Jack. O Jack, se lembra do Jack? Ele está tudo em pedaços, ok? Aqui, ó. Ele foi recapiado com épicos, todo retransistorizado, tá? Eu só deixei os drives originais, mas tá tudo... Os drives, sim, os drives foram trocados 912, né? Mudei para o 1018, tá? Mudei também a saída de potência, porque é o MT200. Previamente, eu ia utilizar o... Eu vou mostrar o transistor que eu tenho aqui, certo? Eu tenho o par do 1295 com 2SC 3264, de forma a par, tá? Porque eu não consegui colocar aqui, alojar ele aqui dentro. Porque nesse dissipador, ele tem uma saliência para o transistor ficar dentro dessa partezinha, né? Da partezinha... Da partezinha... Que aloja, né? Então, qual é a diferença aqui? Eu vou pegar um transistor, tá? Um transistor saída, que tá em curto, tá? Tá aqui, ó. Tá vendo a espessura? Aqui, a largura, ele entra nessa saliência, certo? Que é um chanfro na própria placa de alumínio, tá? Então, ele fica alojado ali dentro, né? E esse transistor, por ser do mesmo invólucro, da mesma furação, a gente coloca aqui a mesma furação, só tem um porém. A largura peca na largura do transistor, tá vendo? Isso. Aí, o que implicaria eu pegar e lixar isso, limar, ia ficar um trabalho muito feio, né? E aí, o que que eu resolvi? Como se trata de um amplificador de 45 watts, eu utilizei um par casado, 2SA5198, com 1941, tá? Então, o que que eu fiz? Eu cortei os terminais, né? Bem no topo do transistor, tá? Usei aqui um espaguete termo retrátil, e fiz uma conexão ponto a ponto, com fios, tá? Então, repete as sequências, tá? Mas aqui, eu tenho 2 PNP, e nos extremos, eu tenho NPN, tá? Então, ficou perfeito, nem precisei fazer o ajuste Bias, tá? Trabalhando com 0.5, 0.5 a 0.6, ele tem o sistema de offset, tá? É feito com um resistor de 2K, aqui na placa, eu encontrei 2K. E o original, é feito com um diodo, um N4148, e insere-te um resistor de 1K, certo? Então, no esquemário, que o cliente imprimiu, é assim, mais eu encontrei como um resistor de 2K e sem o diodo. Então, conclusão, na hora que eu fiz esse recapeamento, esse registro, transitorização, na saída, tá me dando 0.040, ou seja, 40 milivolts na saída. Eu falei, porra, não tá certo, o offset tá desequilibrado. Vamos repetir como o original, né? Colocar o resistor em paralelo com o diodo. Conclusão, ficou chupetinha, dando 0,001. Isso daí é descartável. Até 10 milivolts é descartável. Nunca pode ser acima. Porque aí, quando a pessoa entrar com o canal esquerdo, direito, system A, system B, sempre escuta um ruidozinho, na hora que a pé vira a chave para chavear. Isso daqui foi cancelado, certo? Então, tá aqui o equipamento, vamos ligar. Vai instalar. Instalou. Já tá até com áudio aqui. Perfeito. Perfeito. Aí eu dei uma paradinha, né? Vocês viram que eu estava com uma chave de 12 milímetros na mão, né? O que que acontece? Eu deixei ele funcionando, tá? Funcionando. E funcionou normal. Só, porém, aqui a chave, o potenciômetro de volume. Continuo arranhando. Depois do limpa-contato, continuo arranhando. O que que eu fiz? Ultrassom. Perfeito. Ficou perfeito. Limpou. Deixei secar. Botei novamente. Tá aqui funcionando. Tec. Beleza. Ó. Parou o problema de arrastar. Então, gente, ultrassom é milagroso para esses casos. Certo? Então, é... Vamos que vamos. O show não pode parar. Vou montar novamente. Fechar. Ok? O cliente até fala. Ah, fica com ele aí para fazer uns testes. Né? Quando tiver chupetinho, eu pego contigo. Eu falei. Beleza. Beleza. Vamos que vamos, Maurício. É. Eu sou S.A. 610. Valeu, pessoal. Depois eu mostro outra parte do vídeo. Ok? Quando eu tivesse um tempo para sentar para editar. Entende? Está faltando esse tempo. Valeu. 35 watts por canal. Certo? Os transistos que eu coloquei, eles são Toshibas. E é para projetos de até 55 watts de saída. Tá? Então, ele está folgado no aparelho. Então. Está aqui uma música. Ah, descobri que estava arrastando aqui. Né? Fiz uma limpeza intensiva no potenciômetro. Tá? para colocar a outra música. Tudo aqui funcionando. muito gostoso o som desse aparelho. Docinho, docinho. Bom, ele vai ficar aqui em teste. A gente vai falando hoje. Dependendo, você busca de tarde. Ok, meu amigo? Um forte abraço. Tchau.